Opa bom dia galerinha estamos aqui preparando um lanchinho para garotada, um lanchinho para as crianças e fruta é saúde fruta da disposição e muita energia vamos colocar também fazer um pãozinho com um beijo preparar o lanchinho para os netinhos ficarem fortinho forte e fiche na luta do dia a dia e aí gente o que vocês acham? Tá aprovado o lanchinho? Dê aí seus comentários, veja que melancia linda, curta e compartilhe ajudar nosso humilde canal. Obrigado a todos, uma semana de muita paz, muita fraternidade para todos nós e vamos gente pensar na horta comunitária que é importante fazer uma horta comunitária aí na associação para todos terem suas verduras fresquinhas toda semana, levar para casa frutas e verduras sem agrotóxico, alface, coentro, se todos ajudarem todos serão, se beneficiarão e também sem agrotóxicos, sem produtos químicos, sem produtos químicos, tudo natural, como deve ser. Então gente, vamos pensar aí nesse projeto da horta comunitária, não só na nossa associação, como em todo o Brasil. Estive aqui na Austrália e eles têm uma belíssima horta comunitária e se reúnem, confraternizam e todos recebem sua cota de alimentos. É excelente para a economia doméstica. Nós já temos lá os espaços, é só cada um se empenhar e ajudar da maneira que puder. Uns podem ajudar doando financeiro, outros podem ajudar com o trabalho, ou mesmo doando mudas. Cada um fazendo sua parte, todos teremos o nosso cunhão. Horta comunitária é a solução. Está aí a dica para todos aqueles que querem ter uma melhor qualidade de vida. Obrigado, amigos!